O auxiliar técnico João de Deus foi expulso contra o Internacional, na partida que foi disputada no Beira Rio e terminou 1 a 1. João foi comunicado da expulsão no intervalo do jogo, e a Comebol puniu o auxiliar. Além de estar fora contra o Grêmio, no próximo dia 02 de outubro, na Arena Gremista, ele foi multado em 1,5 mil dólares, cerca de 6 mil reais na cotação atual. A informação foi divulgada pelo jornalista Vênia Casagrande. O valor da multa será descontado automaticamente da quantia que o Flamengo tem para receber pelos direitos de transmissão e barra ou de patrocínio da Libertadores da América. Com isso, o treinador Jorge Jesus não poderá contar com o seu auxiliar principal no primeiro jogo das semifinais da competição continental. Porém, no segundo e decisivo duelo, que será disputado no Maracanã, no dia 23 de outubro, João de Deus estará de volta ao banco de reservas. Quem passar de Flamengo e Grêmio, enfrenta o vencedor de River Plate e Boca Juniors, que decidem a outra vaga na final da Libertadores, que será disputada em Santiago, no Chile, em partida única, em campo neutro, no Estádio Nacional. O Flamengo bateu um novo recorde de inscritos no programa de sócios torcedores, agora são mais de 135 mil inscritos. Até às 9 horas e 42 minutos, desta quinta-feira dia 12 de setembro, são 135 mil, 261 sócios torcedores. O número é divulgado através do site oficial do Flamengo. Vale lembrar que o dinheiro arrecadado vai todo para o futebol do rubro negro. Existe a expectativa de que o Flamengo consiga arrecadar mais de 60 milhões de reais apenas com sócios torcedores em 2019. O Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Mengão venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0, com gols dos atacantes Wendel e Rodrigo Muniz. A partida foi válida pela 14ª rodada. O Flamengo entrou em campo com a missão de recuperar a ponta da tabela, já que o Vasco havia vencido o Clássico contra o Fluminense mais cedo, ultrapassando o rubro negro temporariamente, com 32 pontos. Agora, são 33 pontos para o lado rubro negro, enquanto o Galo fica com 24 pontos e cai para a sétima colocação. Para chegar aos três pontos, a equipe de Maurício Souza abriu o placar ainda na casa dos 25 minutos da etapa inicial, quando o lateral-direito Mateuzinho cruzou na área, e o Uri César escorou e vendeu empurrar para a rede. Antes do intervalo, um gol do Flamengo ainda foi anulado. Sob forte calor, o confronto foi disputado, com faltas duras, mas o Mengão teve um domínio considerável em relação à sua proposta ofensiva. O reinício foi marcado por erros de passes dos dois times. Pouco depois, o Flamengo voltou a tomar as rédeas e a amadurecer o segundo gol. Bola na trave e até um pênalti perdido, por Uri César, ocorreram na partida. Eis que, na reta final, o centro-avante Rodrigo Muniz recebeu de Richard, em toque de cobertura por cima do goleiro Matheus Mendes, marcou o segundo gol e sacramentou o triunfo. O Flamengo iniciou o embate com, Hugo, Mateuzinho, Gabriel Noga, Natan, Ítalo, Luiz Henrique, Wendel, Richard Rios, Gomes, Iuri César, Rodrigo Muniz. Salve amigos, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, deixem o seu like para fortalecer o canal e compartilhem com os amigos o vídeo. Saudações rubro-negras, somos Flamengo.